Música Não vai pegar o Pera Lula! Não vai pegar o Pera Lula! A primavera feminista hoje toma conta da jua de todo o Brasil pra dizer nenhum direito a menos pras mulheres brasileiras, pra juventude e pro povo brasileiro. Por que você escolheu vir com essas cores, com essa camisa na manifestação que defende a democracia? Que o verde e amarelo, a camisa brasileira, elas são símbolos da luta do nosso povo. Vamos junto, de verde e amarelo, de vermelho, de cor de rosa, seja o que for, vamos junto lutar pela democracia. Que o Brasil não é um país de ódio, não é um país da intolerância, ele é o país de todas as cores e o verde e amarelo é a maior delas. E sem democracia não há garantia dos nossos direitos elementares, como educação, como saúde. Há grupos incitando a violência, incitando o ódio, incitando a guerra. Nós queremos dizer com muita tranquilidade, não nos interessa a guerra. Eles querem acabar com o pré-sal e a Petrobras, eles querem pôr fim na política de valorização do salário mínimo. O Moro grampeou a dignidade nacional, o Moro grampeou a liberdade de expressão. Depois de domingo no dia 13, que foi um desfile aqui, digamos, da Casa Grande, hoje é um desfile da Senzala. Está vindo a periferia, está vindo o negro, as mulheres. Quem quer o fim do golpe faz barulho! Não, vai ser golpe! Não, vai ser luta! O nosso futuro está em jogo e o nosso futuro só pode ser garantido na democracia, com muita luta, com muita compatibilidade, em conjunto com os movimentos sociais. É uma luta que está mobilizando o país inteiro e nós queremos demonstrar que é importante derrotar o Moro e a Globo. A defesa da democracia é hoje a linha primeira e a linha última contra o golpe que está em marcha. Não há mais uma ameaça de golpe, há um golpe em marcha. E o capitão do golpe, em nome do capitão do golpe, é um fascista chamado Eduardo Cunha. Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! O guerreiro do povo brasileiro! É por isso que ganha força a necessidade de ganharmos as ruas e defender a democracia. E dizer, não vai ter golpes, golpe não! Vai ter golpes!